O sucesso antipopular é o baile do pipolho O sucesso antipopular é o baile do pipolho O la mujer enamorada baila simpecin parado Con la mano levanta el brazo, pasa el nombre por abajo Que no es porque a matando con su sensacional Batallendo, batallendo que sí O se puede levantar Que soy yo lo que debe regalar Todo caballero y mujer Como padre Andrita a bailar El ritmo como es Que quiero parar pero no puedo Todo se ha bailado Com licença, não levando a cabeça sem pico-ho quando vai para bailar de pico-ho, vem de pico-ho de pico-ho de pico-ho de pico-ho, vem de pico-ho de pico-ho de pico-ho com a mulher, amor a baira, sempre foi parado com a mão levantado a braço, meu seu pai o problema porque no corpo está mandando todos os sensacionais a Bom dia Abre-Há de Pico e ein Foto se me levanta, é imposto Em pico-ho é o que deve regalar todo o trabalho, é uma mulher Como parenita a bailar É o mesmo como é Que quede mal, pero todos a bailar Baila de pipojo Caramba, minha cabeça é pipojo Todos a bailar Baila de pipojo E o baile de pipojo Todos a bailar Baila de pipojo Caramba, minha cabeça é pipojo Todos a bailar Baila de pipojo E o baile de pipojo E o baile de pipojo A mujer enamorada baila siempre sin parar Con la mano levanta, brazo pasa E o baile de pipojo Está batando de final Sensaciónona batallando, batallando Se puede levantar Bio e o baile de pipojo O yo lo que debes regalar A beş kraujo Todo a bailar Baila de pipojo Como parenita a bailar chloria de pipojo Como é Que quede mal, pero no Todos a bailar Baila de pipojo Caramba, minha cabeça é pipojo Todos a bailar Música